Aplausos 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 Agradeço a Másicu. Predsízan é Nikolá, desde o meu propósito. E do Imbúr Pobreza, Nikolá Lázio, Vanda. Djamal, 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 fazi. Neza, Sve, 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 Sve. Dajmo 20. Truba, Djamal, Djamal. Truba, Djamal, Djamal. 72. Uтра, U Welcome. Uta, U frequently xvelos vigt О гаемые- Vamos lá, vamos lá. Polícia Olubršića. Polícia Olubršića. Polícia Olubršića. Polícia Olubršića. Polícia Olubršića. e a gente vai despedir e o que é o que? não, 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 não pressa, pressa, pressa oh, pressa o que é? a gente vai despedir a primeira vez em sauvele a primeira vez e a primeira vez não é assim? O que é isso? Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. passe nos não, 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 não! other thani no Gilmar, não do lugar! diferente тяжa, solta, 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 solta onde! e aí vai no lado! Olímpa, olímpa, olímpa! Olímpa, olímpa! Olímpa, olímpa! Olímpa, olímpa! Amor! Aora! Aora! Zapesehen a Neste Lodefusco! Um ataque de manifesto! Alô, Bojack! Gostes, mal, a Aência! Noga dole, noga dole! Novo. Obrech, obrech. Olha aí, jovens! Primeiro, o senhor Ivan Reis. Estou na palestra do Zoročič. Bravo, bravo! Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Éfato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem o número de azul para o número de obtero. Vamos lá. Aqui está o número de azul para o número de azul. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o número de azul. A-a-a-a-a. A-a-a-a-a. Boja. Boja, voçko. Boja, siga! Boja, siga! Boja! Ide, lop, ide, lop! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Pobodno. 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 Iška sregoći. Iška srega. Iška srega. Iška srega. Hej, hej, hej. Najopični polazak. Ne, ne, ne. Najopični polazak srega. 51. 51. 51. 29. 11. 楡 o o o o o o o E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 . . . A CIDADE NO BRASIL Bravo, bravo vulgar Opa Odi, olgi Odi, olgi Odi, olgi Odi, olgi Ruka Jadu, olgi Odi, olgi Odi, olgi Odi, olgi Falei, olgi Mocê se fazia, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. dar uma vez mais Obrigado. 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 Fábio, 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 Fábio. 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 Fábio, Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. 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 Fábio.